E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Sr.Mine E bom galera, até sempre no canal, a gente tá aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês do Rabo Hotel Eu tenho uma notícia ruim pra vocês, é que eu vou parar de jogar outros jogos, tipo gravando outros jogos Eu vou gravar só Rabo Hotel, eu vou explicar todos os meus vídeos Eu acho, não sei, não, mentira, eu acho que vou deixar meus vídeos anteriores É, vou deixar, mas vou parar, eu só vou jogar Rabo Hotel gravar Os bagulhinhos, tem muito bonito, os bagulhinhos, tem mesmo E pessoal, bora partir aqui com o vídeo, então tchau Oi pessoal, eu voltei, tem uns negros aqui, eu vou me juntar com eles Os cachos de alfalha eram a maior coisa aqui pra quem gosta de gravar vídeo Então bora aqui dançar, tem um rock bem marado Pessoal, eu troquei de conta, agora minha nova conta está aqui na tela Aparecendo aqui na tela, 3, 2, 1 e... Ae, está aí na tela, um nome pingantinho, não sei se tá aparecendo que eu tô gravando ainda nem editar o vídeo Mas tá aí, tá travando sua porra Esqueço de falar pessoal que esse jogo aqui é o Fuji, então eu vou tentar dar um zolé bonitamente nos fuja, né mano Nos daidon, nos daidon Então pessoal, eu já volto e fique com a pausa, né Que eu vou passar a maior tempo aqui na tela e vocês não, só um segundo vocês estão lá no jogo Ae, pessoal, eu voltei aqui e tá travando sua porra Deixa eu entrar aqui, sim Mano do céu, cara, que dor de cabeça, meu, que dor de cabeça Para que jogar aqui no Joguinho, cara, tá muito frio, aqui tá muito frio Cara, eu quero trollar Joguinho, eu quero trollar Joguinho Eu me esqueci, eu vou primeiro, eu vou primeiro, eu vou primeiro, eu vou primeiro Agora vamos lá, vamos lá, fica esperando Sai da frente, satanaaaaam Travou tudo, ué Chupa Eu sou muito doido, ué Mentira Vem, você tem que ter que alcançar O cara terminou de matar O cara me seca, me deixaram ler O cara me seca, me deixaram ler Aaaaaaah